Peguei o molde de coelho e passei para um EVA Com o mesmo molde de coelho peguei um outro pedaço de EVA e passei só a parte de baixo do coelho Com uma cola quente vou unir a parte de baixo com todo o corpinho do coelho deixando a abertura na parte de cima Peguei uma linha de lã e fui enrolando entre os dedos até fazer uma quantidade boa Que eu queria fazer o pompom que vai ser o rabinho do coelho E aí eu amarrei um pedaço de linha no meio desse amaranhado que eu fiz E depois com uma tesoura eu fui cortando até formar o pompom Para finalizar colei o pompom no bumbumzinho do coelhinho Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti